Vocês gostam do assunto do momento, vocês gostam... E aí falar sobre ser famoso, entendeu? E aí eu falava sobre isso, tem nada a ver. É só realmente porque a galera não imagina o que eu vou dizer. E aí eu vou e digo, pá! E é só isso mesmo. Não é nada, 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 nada. Sim. Só isso mesmo e... Agora, o comentário foi verdade? Que também vazou esse meu casal, né? Que é o comentário que... Ah, o comentário da foto, esse é verdade? Cara, como a galera leva as opiniões como se fosse um... Para criar suas próprias teorias. Eu nunca falei sobre isso porque na minha cabeça existia aquele comentário. Mas eu também não sei dizer de certeza se sim. Entendi. Então eu não digo que não tinha nem que não tinha. Porque eu não sei dizer. Porque na minha cabeça... Tinha. Tinha, na minha cabeça. Aí pode ser. Aí quem estiver assistindo pode dizer. Você está endoidando, sua cabeça é doida, você está maluco. Pode pensar, mas na minha cabeça tinha. Sim, sim. E você e a Luísa se resolveram. Mas também ele disse tanto que não existia... Que na minha cabeça eu fico, ah, pois será que não existia mesmo? Está entendendo? Sim. Mas é porque eu sou uma pessoa. Tenho umas confusões normais igual a qualquer coisa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem. E não quero hate em cima de ninguém. Sim, sim, sim. Nunca apoiei esse tipo de coisa. Quem me conhece sabe. Como é que eu... Mas quem me conhece e acompanha há muito tempo sabe que eu não ando, está ligado? Alguma polêmica que já teve aí, eu já me resolvi ou qualquer coisa assim. Você e a Luísa, tipo assim, resolveram também. Mas não tinha nada para resolver, não. Não tinha nada. Mas terminaram. Exatamente. Um relacionamento que acabou e é isso. Mas com essa treta do tipo de falar, ah, ele não falou que foi ele que terminou. Aí ela falou, ela apareceu falando, né? No Twitter e tudo mais. Vocês chegaram a se ligar e conversar? Mas isso é uma parada depois aí. Exatamente, galera. É tipo como se fosse uma parada de família real mesmo. Você explicar seu lado, entendeu? Pois é, mas eu não... Eu tenho uma parada que é o seguinte. Ninguém faz eu falar se eu não estou a fim de falar. Você não está confortável. É igual ficar me ligando no meu WhatsApp. Pode me ligar 10, 15 vezes. Você não vai conseguir fazer eu falar na hora que eu não quero. Não adianta. Não tem como. Porque é para chegar para tu e falar assim, e aí, Virgínia? E aquele negócio lá? E aí, agora tu tem que se pronunciar? Mas aconteceu isso comigo, amigo. Por isso que eu falo na questão de amamentação. Eu não me senti confortável e eu não falei sobre. Ponto. Pronto. E outra coisa. Tem coisa que é para ser vivida e não é para ser... Falada. Falada. Pronto. E acabou a história. E aí, cada um com suas convicções, cada um do seu jeito. Entendi. Cada um lida com a maneira. Lida com o jeito que... Exatamente. Cada um lida com o jeito que acha que na cabeça é o melhor, entendeu? Sim. Claro. Você pensa que na sua cabeça, não, estou fazendo o melhor. E dessa forma é a forma melhor. Eu ainda acho que não falar é melhor do que ficar falando um monte de besteira. Todo tempo falando besteira. Imagina se eu ficasse assim. Se fosse o contrário. Taca o pau em podcast. Taca o pau em lugar. E aí, pá, 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 pá. Quando pensa que não, a pessoa fala, puta que pariu, para. A outra pessoa fala, para. Ou então, os popos fãs falam, para com isso, pelo amor de Deus, chega. Tá ligado? Porque eu era sempre assim, tipo...